Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chanchota tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Chanchota tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é Deus ou é amor?